E fala aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e galera no vídeo de hoje vai ser o seguinte mano Olha o que o Seb acabou de postar aqui no Discord, olha isso rapaziada, Seb tá chegando o grande dia Daqui pra frente agora só vai vir melhoras nos jogos, mano olha isso rapaziada, olha o que ele postou aqui Uma Evoque né mano, muito da hora, todos os carros do jogo foram refeitos com detalhes melhorados Caraca galera, tá vindo um jogo muito top, carros reformados, nossa rapaziada, olha isso mano Ele postou isso aqui hoje cedo né, da nova skin da polícia e agora galera, ele postou esse aqui Mano, o jogo tá vindo com tudo galera, mano olha isso ó, isso aqui foi dos carros novos né Mas mano, tá vindo com tudo galera, cê é louco mano, tá muito da hora É o Seb ó galera, foi o Seb que postou, muito da hora, tô gravando esse videozão aqui pra vocês E ó, pra não falar que é mentira, é no Discord dele ó, aí as personagens que vai vir pá, o personagem pá Mano, tá vindo, o jogo tá vindo com tudo galera, cê é louco mano, olha isso mano ó E foi o Seb mesmo que postou ó, o Seb Games pá, mano tá muito, mas muito da hora o jogo Vai em breve hein rapaziada, tá chegando o dia hein rapaziada da atualização